Padre André, irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Antônio, padroeiro principal de Portugal. Muitas igrejas no mundo todo são dedicadas a Santo Antônio. Temos aqui na nossa diocese de Macau uma paróquia dedicada a este santo que seguramente é um dos mais populares de toda a igreja. Porém, quando ele nasceu, ele não foi batizado com o nome de Antônio, seu nome era Fernando, Fernando de Bulhões, nascido provavelmente no ano de 1195, de uma família nobre, uma família muito conhecida em Lisboa. Aos poucos, devido a sua inteligência, a sua piedade, surgiu no seu coração o desejo de ser padre. No começo, quando ele foi para o seminário, ele foi para a Ordem dos Agostinianos. Fez os seus estudos, terminou os estudos em Coimbra, em Portugal. Porém, teve um fato que mudou a vida daquele jovem. Ele percebeu que alguns pregadores, que alguns franciscanos, que alguns religiosos, estavam deixando Lisboa, Portugal, para ir em direção ao Marrocos. E aqueles homens que estavam indo em direção ao Marrocos, ou estavam indo para lá para pregar a palavra de Deus, para servir a Cristo. Quando Antônio viu aqueles homens, ele ficou com o coração tocado, de ver a coragem, o amor por Cristo, de desinstalar alguém da sua pátria, do seu país, da sua cidade, e levar esta pessoa para um país, uma terra distante, por amor ao Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Surpreendeu ainda mais o coração daquele jovem Antônio, quando, depois de algum tempo, ele ficou sabendo que aqueles jovens, aqueles franciscanos que tinham deixado Lisboa em direção ao Marrocos, eles haviam sido martirizados. Eles foram mortos. Então, os restos mortais daqueles homens, daqueles mártires, daqueles franciscanos, vieram para Lisboa, foram expostos na igreja, e aquele jovem, quando viu aqueles restos mortais, quando viu parte do corpo, daquilo que restou daqueles mártires, ele sentiu o seu coração ainda mais tocado, e ele se fez franciscano. Quando ele se fez franciscano, logo no seu primeiro ano como padre, ele teve o desejo, e os seus superiores permitissem que ele fosse em direção, também ao Marrocos, que ele fosse também pregar a palavra de Deus, naquele local que era muçulmano, na África. E conta a história que no seu primeiro ano, quando estava nesta terra estrangeira, ele ficou enfermo. E como a sua enfermidade era grave, pedido dos seus superiores, ele deveria voltar a Portugal. Porém, quando ele estava voltando para Portugal, e aqui são os designos de Deus, o barco navio não conseguiu chegar a Portugal, devido ao mau tempo, aquele barco, aquele navio foi desviado e chegou a Cecília, depois a Itália. E depois, estando na Itália, naquela época, nós sabemos disso, viajar era muito mais complicado do que hoje, e quando ele estava na Itália, ele teve a oportunidade de conhecer Francisco, Francisco de Assis. Francisco percebendo que aquele era um jovem especial, que aquele era um homem de Deus, ele foi designado para ser pregador, para pregar a palavra de Deus. Foi enviado até a França. Há muitos lugares onde haviam franciscanos, Antônio pregou, Antônio evangelizou. A mensagem principal da vida de Santo Antônio, e é isso que o padre quer meditar com vocês, Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, mas principalmente na sua infinita providência, Deus, ele conduz a nossa história, por meios que muitas vezes nós não entendemos, mas Deus sabe o que ele faz a cada um de nós. Aquele jovem imaginava que passaria a vida em Portugal, a sua vida, principalmente depois de padre, ela foi vivida na Itália. Aquele jovem pensou que durante a maior parte da sua vida ele viveria em um país onde ele seria perseguido e ele seria também mártir, mas não foi isso que Deus fez para ele. Independente da situação que nós estamos, independente do local que nós estamos, muitas vezes a situação que nós estamos pode ser uma situação física, muitas vezes o local que nós estamos pode ser um pouco diferente daquilo que nós sonhamos. Deus é infinitamente sábio e ele sabe aquilo que ele está fazendo e nós podemos produzir frutos onde nós estivermos. E aqui o mais importante não é produzir frutos com quantidade. Os frutos que Deus espera de cada um de nós são os frutos do amor e de um coração que está de fato trabalhando não para ser visto nem para ser aplaudido pelos outros. Um coração que agrada a Deus é uma pessoa que está fazendo, agindo para ser vista apenas por Deus. A nossa recompensa, ela virá de Deus. Antônio seguramente teve dificuldades, teve desafios, mas os seus olhos estavam fixos naquele que o chamou, que foi Jesus. Por isso ele não desistiu, por isso ele perseverou e até o último dia da sua vida, com a sua alegria, com o seu carinho aos pobres, ele deixou um grande exemplo para a humanidade. Quando Santo Antônio faleceu, inúmeras pessoas foram visitar o local que ele estava enterrado. Até hoje nós sabemos disso, podemos encontrar em uma igreja em Lisboa. A sua língua, ela está incorrupta. A língua de Santo Antônio, ela não se perdeu, ela não se decompôs. São os milagres de Deus. Aqueles que tiverem oportunidade, se vocês forem a San Giovanni Rotondo, na Itália, o corpo de Padre Pio também está incorrupto. Padre Pio faleceu aproximadamente em 1968. Um padre que muitas vezes se ouviu dizer que estava em dois lugares ao mesmo tempo, o dom da bilocação. Falecido há mais de 50 anos. O corpo está lá, está incorrupto. Nós também conhecemos a história de um jovem, falecido há pouco tempo atrás, Carlo Acutz. O corpo também está incorrupto. Quantos exemplos, quantos exemplos, os exemplos dos santos. Alguém pode pensar assim, padre, eu já ouvi pessoas dizendo assim, padre, eu vou à igreja, eu sou católico, mas eu não quero ser santo, hein? Eu não vou ser santo. Nós temos uma compreensão muito errada de santo. Às vezes as pessoas pensam que uma pessoa que é santa, é alguém que não sai da igreja, é alguém que vai acertar sempre, é alguém perfeito. Os santos erraram. Os santos tiveram falhas. Santo é alguém que consagra a sua vida a Deus. Santo é aquele que sabe que ele faz muitas e deve fazer muitas coisas. Mas o mais importante, o central da sua vida, é agradar a Deus. Agradar a Deus. Que Deus nos ajude a exemplo de Santo Antônio, em diferentes vocações, em diferentes lugares, a entregarmos a nossa vida a Ele, a confiarmos nele. Porque Deus jamais desampara. Porque Deus jamais decepciona. Deus jamais desampara.